A proposta do encontro serviu para decidir algumas regras importantes durante a folia. E o primeiro assunto definido por todos foi a comercialização de bebida com garrafa. Proibida a venda de bebida com garrafa, somente será permitido o uso de latas ou então a cerveja ou qualquer outro tipo de bebida servida em copos descartáveis. Com autorização dos comerciantes, também ficou determinado que haverá uma intensa fiscalização nos estabelecimentos. A polícia vai lançar um efetivo que nós chamamos de efetivo precursor, que é um efetivo que vai avançado e vai fazer as vistorias, inclusive no interior dos comércios, a fim de buscar qualquer tipo de ilícito que possa estar sendo ocultado nesse comércio. A questão do som automotivo foi outro assunto discutido. O som automotivo definitivamente proibido, a infraestrutura já vai estar dotada de outros tipos de som, do próprio som do comércio, então o som automotivo será proibido e o veículo que insistir será apreendido. Os policiais também serão rigorosos quando o assunto é a venda de bebidas alcoólicas para menores. Isso já é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime vender bebida alcoólica para criança e adolescente, de forma que a Polícia Militar vai estar também em parceria com o Conselho Tutelar fiscalizando esse aspecto aí. No final, por unanimidade, todos os presentes na reunião ficaram satisfeitos e esperam uma festa carnavalesca bem tranquila. É importante porque a gente está discutindo sobre a segurança, sobre a venda de bebidas alcoólicas, armamento, confusões, porque nós queremos que o carnaval transcorra da melhor forma possível. A reunião dessa é muito importante, principalmente nessa época de carnaval, que é de muito movimento. Então, essa reunião foi feita para isso em termos de segurança. Então, foi muito bom estarmos aqui, apesar que foi pouca gente, mas o que eles passaram para a gente foi muito importante. O mais interessante que eu vi, para todos, é que a área de garrafa não ocorrer a venda de bebidas de álcool com garrafa de vidro, porque é muito perigosa, porque traz muitos problemas, né? E para nós é importante e muito viável que não ocorra esse problema para nós no Beducais. Mas, para nós foi muito ótimo. Agradeço que vai dar tudo certo para nós todos os comerciantes, como os foliões que vão comparecer no carnaval. Esperamos um bom movimento para todos os comerciantes e, no modo geral, bastante paz.